Muito cuidado, nesta eleição antigas falas minhas estão sendo usadas por Bolsonaro para confundir o povo. Naquela época muitos de nós fomos iludidos por um julgamento que depois a própria justiça anulou porque foi parcial e suspeito. Hoje está provado que Lula foi preso injustamente. Agora é a família Bolsonaro que precisa explicar ao povo a compra de 51 imóveis com dinheiro vivo.